e bora acolá é pegar burra ó o Caio virado a vaqueira aqui no campo na roça vamos lá Caio vamos pegar burra raposinha tá ali o boi o boi também lá na roça isso aí valeu bora então vamos vai boi tange o boi tange o boi bora anda bora tange o boi bora vamos tange o boi bora vem não pega não vem bora bora moço anda moço anda bora anda moço pra cá seja homem ou seja covarde não quer rodear por ali embora então rodeia tá com medo do boi bora 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 vai moço pra cá vem vem moço pode vir bora bora mexe não moço vem não anda não bora não mexe não não saiu bora ela sair bom bora aqui ó passa aqui ó bora 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 moço a vaca mança se acostumou a atingir essas vacas direto fica com medo que vai querer você a boa vamos pegar por ali ali bora moço a borrinha tá aqui bora tá aqui a burra tá aqui vem pegar a borra tá com três montada tá deixando pegar no meio da roça foi roxinha 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 olha onde tá no canto eu chego e pego viu que tá mostrando pra você aí ó como é que se toma animal não sai do canto viu fica assim meio assoprando mas animal tem que saber levar um jeito agora se pegasse para amansar fosse espancar tava um animal assombrado correndo aí aí ó